Seja bem-vinda, Esther. Oi, mamãe. Obrigada, mamãe. Eu sei, mamãe. O que ele tá fazendo aqui? Achamos sua filha. Ela está viva. Esteja preparada para mudanças. Já temos uma psicóloga infantil pra atendê-la. Quatro anos é muito tempo. Agora ela precisa da família dela. Esther? Querida, é a mamãe. Seja bem-vinda, Esther. Deixamos do jeitinho que tava. É muito bom estar de volta. Senti muita falta da minha família. Um dos nossos objetivos é ajudar a Esther a se readaptar à vida familiar. Desculpa. Acho que tem alguma coisa errada com a Esther. Quer contar alguma coisa sobre o tempo em que ficou longe? Impossível. Há quatro anos ela desenhava o boneco de palitinho. O comportamento da Esther tem sido tão estável. Oi, mamãe. Obrigada, mamãe. Eu sei, mamãe. Eu notei algumas inconsistências. O que quer dizer? Pra mim, parecia que ela estava toando. Se você não é Esther, quem é você? Mamãe, eu fiz pra você. Mãe. E deixe seu pobre coração derrubar um pouco. Essa é a história. A história. A história. A história. Mas protegem a família. Custa o que custar. Essa é a história. Orphan 2. A origem. Em breve, exclusivamente nos cinemas. Legenda por Sônia Ruberti